Bom dia! Estou aqui no hotel, no quarto e vou-vos mostrar aqui um exemplo de algumas inovações lindas de uma casa de banho aqui no Japão. Portanto, tem aqui muitas coisas interessantes. Em primeiro lugar, como se pode ver aqui, estou também a tomar banho. O espelho fica sempre em vaciar, como em todo lado, exceto que nesta zona central que aqui se vê não está em vaciar. O espelho deve ter algum aquecimento por trás. Quer dizer, nesta parte aqui central não está em vaciar. Portanto, esta parte aqui está em vaciar. Esta parte está em vaciar, mas aqui a meia está espetacular. Portanto, há um problema perfeitamente comum em todo lado para encontrar uma solução. Outra maioria que eles fizeram aqui é o nível, portanto, da tapa. Isto aqui é uma esfera, da borracha, que faz com que colocá-la seja muito fácil. Ela escorrega e vai ter o cito dela. Segundo se sou engenhosa, veja... Ah, e mais uma coisa. A sanita é uma sanita toda sofisticada, com uma série de botões. Mais aqui de lá outros botões, acento aquecido. Portanto, os japoneses não brigam em serviço. Temos aqui um exemplo de uma casa de banho lindo no Japão, morando a nossa dor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.